É isso aí pessoal da TV Pardal, estamos aqui para mostrar para vocês aí um pé de mandioca que deve ter mais ou menos aí uns 6 metros de altura. Olha só, isso aqui é um pé de mandioca. E o nosso amigo baiano Rancador de Toco, está ali, ele que achou esse pé de mandioca aqui na região aqui de Guaraci, e ele me convidou aqui para filmar, e eu vou chegar ali, vou fazer uma entrevista com ele, e ele vai falar um pouquinho desse pé de mandioca, aqui tem vários pés de mandioca, mas esse é o mais alto. Dei uma olhada para vocês verem, deixa eu abrir um pouco a imagem aqui para vocês terem noção do tamanho que é esse pé de mandioca. Olha só, é bem grande. Então vamos chegar ali, vamos trocar uma ideia com o nosso amigo baiano Rancador de Toco, É isso aí baiano, deixa eu virar aqui para pegar melhor. Baiano, boa tarde, como é que está as coisas baiano? Tudo bem, para falar a verdade, eu nunca vi um pé de mandioca, vai dar 5 a 6 metros, e nunca vi, eu estou com 33 anos, nunca vi mandioca dessa grossura aqui, o talo dela, nunca vi na minha vida, é a primeira vez, certo? E a raiz é grossa, rapaz, falar para vocês, vai dar uns 5 a 6 metros de raiz. Baiano, você falou que a raiz dá uns 5 a 6 metros só de raiz? Só de raiz, eu nunca vi uma coisa dessa, e de altura de 4 a 5 metros, nunca vi uma coisa dessa. Vocês acreditam ou não? É, o pessoal vai acreditar, porque eu estou aqui filmando, estou mostrando aí para o pessoal, o negócio é alto em baiano. E o baiano descobriu aí, e a gente está postando aqui na TV Pardal, para os nossos queridos amigos ficarem sabendo e ficarem vendo aí também. O baiano vai mandar uns abraços, né baiano? Sim, muito obrigado, um abraço para todos nós, que eu estou fazendo uma reportagem aqui com o Quim, e eu nunca vi um pé de mandioca desse tamanho, certo? E é a primeira vez, e vai para todo lugar, certo? Muito obrigado. É isso aí pessoal, eu agradeço a todos vocês, meus queridos telespectadores, eu peço a você que dê o like, comente, e compartilhe o vídeo, você que não é inscrito, se inscreva, e aqui vai mais um pouquinho aí da imagem aí do local, realmente, esse pé de mandioca é muito grande. Uma descoberta aí do nosso amigo baiano Rancador de Toco, beleza? Um abraço a todos, e até a próxima semana com mais uma reportagem.